Se for possível, a gente já detona na sequência. Vamos! Hoje eu caprichei nesse jeito, cara. Pelo amor, eu não sou um porco. Ó, página 200... Foi eu mesmo, tá? Não é preconceito. Página 299, URX, trilegal. Considerando-se que a velocidade do automóvel permaneceu inalterada durante o tempo de reação TR, é correto afirmar que a distância é... Calma, calma. Instrução para as questões que eu tenho que olhar. O tempo de reação TR de um condutor, de um automóvel, é definido como um intervalo de tempo decorrido entre o instante em que o condutor se depara com uma situação de perigo e o instante em que ele aciona os freios. Claro, né? Eu vejo uma coisa. Até meu cérebro processar e eu botar o pé no freio, isso leva um tempo, né? E é chamado de tempo de reação. Considere DR e DF, respectivamente, as distâncias percorridas pelo veículo durante o tempo de reação e durante a frenagem. E DT é a distância total percorrida. Então, a distância total é a distância de reação mais a distância da frenagem. Isso aqui é a equação do meio. Tudo bem. Um automóvel trafega com velocidade constante de 54 km por hora. 15 m por segundo. Em uma pista horizontal. Em dado instante, o condutor visualiza uma situação de perigo e seu tempo de reação a esta situação é 4 quintos de segundo. Como ilustrado na sequência de figuras abaixo. Aqui tem lá o desenhozinho. Considerando-se que a velocidade do automóvel permaneceu inalterada durante o tempo de reação, Então, é correto afirmar que a distância DR é de distância de reação. Então, peraí. Velocidade é o deslocamento com o passar do tempo. Os 54 km por hora eu divido por 3,6, o que vai dar 15 m por segundo. 36 daria 10, né? E 72 daria 20. E o 54 é bem a média. Por isso que a gente acaba decorando esses valores. 15. A distância que o carro anda durante a reação, por isso vamos chamar de DR, e o tempo de reação foi 4 quintos de segundo. Eu não vou nem dizer que é 0,8. Está dividindo, passa multiplicando. A distância de reação fica 15 dividido por 5 é 3. 3 é 4. Meu querido, o carro andou 12 metros só para tu pensar em começar a agir. Lembrem disso quando forem pegar carona com alguém que anda colado no carro da frente. Faz a conta com o cara e fala, amigo, um delírio. Ah, mas é que eu sou foda, não é burro. Não é foda, é burro. Explica pra ele. Certo? Por mais genial que a pessoa seja, dependendo da situação de perigo, não tem o que fazer. Ela vai acordar no hospital depois da paulada. Então tem que ter respeito, conhecer física, né? Para tomar uma decisão inteligente aqui. 12 metros, letra B. Vamos que vamos. Gostei das questõezinhas. Vamos direto para 31. Questão que nos faz refletir. URGS ainda, obviamente. Ao reagir à situação de perigo iminente, o motorista aciona os freios. E a velocidade automóvel passa a diminuir gradativamente, com a aceleração constante de módulo 7,5 ms por segundo quadrado. Nessas condições, é correto afirmar que a distância df é d. A distância df era só de frenagem, né? Como envolve a aceleração, eu posso pegar a equação horária da posição. Eu quero descobrir que distância que ele andou para frear. Então eu vou dizer que no início da freagem a posição inicial era zero. A velocidade que ele tinha no começo da freada era 15 ms por segundo. Não sei quanto tempo ainda. Ele não falou o tempo. E a aceleração do cara é menos 7,5 t ao quadrado sobre 2. Certo? Mas o que ele pergunta é a distância. Como eu não tenho o tempo, se eu quisesse usar essa equação, eu teria que usar v igual a v zero, mais a vezes t para descobrir o tempo que ele demorou para parar. Porém, teve um cara que já isolou o número e substituiu para a gente na outra, né? Foi o tal do... Torre de L, por isso que o mais prático era eu ter percebido que a questão não envolvia o tempo ou já ter corrido o sentado no ponto de torre de L, que ele me ajudava. Certo? É isso aí, não tenho tempo, senta no torre de L. Essa é a dica preciosa. Vamos lá. Velocidade final do cara, ele vai parar. Velocidade inicial do cara, 15. Aceleração, é uma desaceleração, por isso menos 7,5. Lembrando que ia acabar funcionando, tá, gente? Se eu usasse a outra equação e substituísse o tempo ali, ia funcionar, só que ia ser perda de tempo. 15 vezes 15, 225. Menos 15 delta D, passa para o outro lado, 15 delta D. Não vou nem fazer 15 vezes 15, né? Afinal, o 15 vai cortar com 15 e mostra que ele andou 15 metros na distância de frenagem. 15 metros, letra C. E, finalmente, na 32. Em comparação com as distâncias DR e DF já calculadas, e lembrando-se que DT, que é a distância total, é a distância de reação mais a distância de frenagem, considere as seguintes afirmações sobre as distâncias percorridas pelo automóvel. Agora, com o dobro da velocidade inicial, isto é, 108 km por hora. O cara agora está a 108 km por hora. 1. A distância percorrida pelo automóvel durante o tempo de reação do condutor é 2DR. Essa aqui foi a melhor questãozinha, a questão 32, a que nos faz refletir um pouco mais ainda. Vamos ver. Quando eu for fazer o cálculo da distância de reação na segunda situação, vocês concordam que pelo fato de não ter a aceleração, já que a velocidade inicial dobrou de 15 para 30 metros por segundo, a distância de reação vai ter que dobrar, né? Deixa eu ver. 4 quintos, né? Está dividindo, passa. Multiplicando. A distância de reação, 6 vezes 4. A nova distância de reação deu 24 metros. E a inicial era 12, o que torna o primeiro item verdadeiro. Obrigado. A distância percorrida pelo automóvel durante a frenagem é 2DF. Acho que não, né? Porque tem aceleração. Mas vamos lá na unidade. Zero ao quadrado é igual a 30 ao quadrado mais 2 vezes menos 7,5 vezes delta D. Menos 15, passa por outro lado, mais 15. 30 vezes 30 eu não vou fazer. 15 passou dividindo, deu 2. Deu 60. Quanto é que era antes? Era 15, foi o dobro? Não. Falso. E tem 3. A distância total percorrida pelo automóvel é 2D total. Não. Antes a distância total dava 12 mais 15, a distância total era 27. E agora que a velocidade do carro dobrou, a nova distância deu 84. Mais que o dobro. Por isso que é tão perigoso, né? Passar um pouquinho da velocidade limite para a qual a pista foi projetada. Então, 3. Falso. Somente um. Apenas um. Letra A. Então, as três questõezinhas perfeitas para resolver uma após a outra mesmo. Me desculpa. Tô de uma surreia aqui. Não pergunto. Nada, nada. Vamos lá, galerinha. Próxima. Quanto tempo nós temos para fazer? Uma coisa aí. Ah, perfeito. É o que eu precisava. E aí, galerinha? Lista? 38. Outro vítima. Licença. 38. Lá da página 300. Ulits. Sempre bom, né, cara? Eu gosto muito de ver o pessoal que pede bastante questão das federais. Bacana tu fazer tua família economizar aí uns 100 mil reais, né? Por baixo. É, não. Eu falo isso que é por baixo, né? Se tu pegar o custo mais barato de todos, no mínimo, tua família gasta 100 pau, né? Para te sustentar lá. Sim, sim, né? Por isso que eu tô jogando lá embaixo. Para ninguém se desesperar. Mas vale a pena, né, cara? Vale a pena. Porque eu compro apartamento durante o curso já, né? Imagina que delícia. Morando sozinho, formado em medicina. Bedece. Comprar dois camados. Não, não. Isso não porque, pô, o negócio não é comprar o camado, né? É manter o bicho. Isso é que é o IPVA, o segura. Isso que é triste. Não é ter. 38. Com relação à questão anterior... Ops, 37. Vou tomar a liberdade de fazer a questão anterior. O gráfico que segue representa os movimentos unidimensionais de uma partícula 1 e 2, observados no intervalo de tempo 0 até TF. A partícula 1 segue uma trajetória partindo do ponto A e a partícula 2 partindo do ponto B. Estas partículas se cruzam no instante Tc. Então, tu vê, ó. Sem dúvida, são movimentos acelerados porque o gráfico da posição versus tempo são curvilíneos, são parabólicos até, eu diria. Esse é o gráfico da partícula 1. Esse é o gráfico da partícula 2. Esses gráficos, né, foram acompanhados até o tempo final TF. E tem ali o Tc, que deve ser o tempo de encontro, o tempo de cruza, o tempo de cruzamento. As velocidades escalares das partículas 1 e 2 no instante Tc e suas acelerações escalares são, respectivamente... Bom, olha só, esse gráfico surgiu de X igual a X0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. No gráfico ser parabólico voltado para baixo, eu sei que esse cara aqui tem que ser negativo, né? Concorda? Tanto para um quanto para outro. Então, eu sei que a aceleração do corpo 1 é menor que zero e que a aceleração do corpo 2 é menor que zero. Tudo bem para vocês? Saber a assistir? As velocidades escalares no instante em que se cruzam. A inclinação do gráfico 1 é uma inclinação positiva. Mostrando que a velocidade é positiva. A inclinação do gráfico 2 é negativa. Mostrando que a velocidade 2 é negativa. Então, no gráfico posição versus tempo, a inclinação determina a velocidade. Assim, eu sei que V1 é maior que zero, inclinação é positiva, e V2 é menor que zero, decrescente o gráfico naquele ponto. Assim, a gente pode concluir, então, que V1 é maior que zero, V2 é menor que zero, não. V1 é menor que zero, V2 é menor que zero, e as acelerações são negativas. Letra D. Matei a questão, não era dúvida da colega, matei a questão só para a gente se ambientar no que está acontecendo. Agora sim. Com relação à questão anterior, quando as velocidades escalares das partículas 1 e 2 no intervalo observado serão iguais? Mas, com relação à questão anterior, quando as velocidades escalares das partículas 1 e 2 no intervalo observado serão iguais? A velocidade escalares ser igual, ele quer que o V do 1 seja igual ao V do 2. O que me chama a atenção é que o gráfico 2, a inclinação é sempre para baixo, estava próximo de zero, aparentemente, no início. Enquanto a inclinação do gráfico 1 é sempre para cima, mostrando que a velocidade da partícula 1 era sempre positiva, se aproximando de zero no final do movimento. Mas, como é que eu vou dizer que duas velocidades escalares vão ser iguais, sendo que uma é sempre positiva e a outra é sempre negativa? Eu diria que não vai se igualar, mas existe essa possibilidade? Eu digo assim, será que no nosso ABCD tem, né? É, em nenhum instante de tempo neste intervalo, porque a velocidade do 1 é sempre positiva, mesmo fora do tempo TC, sempre positiva, velocidade do cara 1. E a velocidade do cara 1 é sempre negativa, um está sempre caminhando para frente, indo para posições maiores, o outro está sempre caminhando para trás. Como é que um número positivo vai se igualar ao número negativo? Nunca! Só em módulo. Só em módulo, mas ele não falou que é em módulo, né? Por isso que eu não tenho como responder e vou no item E, eu tenho como definir o tempo. Então, em nenhum instante de tempo neste intervalo. Um item perigoso mesmo, bacana. Legal, muito obrigado. Show de bola? Dá mais, hein? Onde, onde? Qual? Onde, onde, qual? Onde, onde, qual? Onde, onde, qual? Onde, qual? Parabéns, você tem muitas perguntas. Quarenta e um. Dois. Quarenta e dois, tudo isso, melhor. Vamos lá, uma questãozinha do nosso querido Enem. Está melhorando o nosso querido Enem. O que vai ficar bom? Eu digo isso, porque assim, o Enem tem questões maravilhosas. Questões difíceis mesmo, para pegar questões... É, não. A ideia do tempo, eu acho que é mais para obrigar a gente a ser inteligente na hora de usar o nosso tempo. Foi uma professora da palestra lá no colégio de trabalho lá em Floripa, semana passada. E ela falava, né? Explicando como é que matava a questão de química, de física, de matemática, só usando o bom senso no português. Show. Existe isso no Enem? Existe. Só que ela dava a técnica de sempre ler toda a questão, né? No final da palestra, alguém me apontou o cara dela e ela voltou atrás. Ela disse, não, realmente, tem questão, não precisa ler. Porque o que eu acho o erro do Enem, e eu só percebi isso em tanto que me arrombaram os simulados que eu fazia organizado, que eu só consegui começar a terminar a prova toda quando eu parei de ler. Ou seja, eu primeiro li a pergunta e, ah, não, essa pergunta aqui, eu tenho que ler o texto todo. Eu ia ler o texto. Quando eu vi que a pergunta era muito óbvia, eu ia só nos dados, eu matava a questão em Deus, sem ler porcaria nenhuma. Isso eu acho que é uma inteligência que tem que ter no Enem, né? Não, se tu botar na tua cabeça, eu vou ler todos os anunciados. Sinceramente, tem que ser um monstro da leitura dinâmica para poder matar a prova. Concordas? Mas o Enem, o que eu acho que é o erro do Enem? É não ter questão técnica. Uma questão de matemática foda, que eu posso ser fodástica em matemática pura e simples. Ou uma questão de física que tem que decompor, tem que manjar de física mais aprofundada. É tudo muito básico, né? Então, é isso que me enxatei. Por isso que vai melhorar. Com certeza. Nós não conseguiríamos filtrar os ninjas em matemática dos meia-boca só com o Enem. Esse aqui é o detalhe. O cavalo. 42. 2011, hein? Para medir o tempo de reação de uma pessoa, pode-se realizar a seguinte experiência, né? Experiência legal de fazer no ensino médico, galera. Mantenha uma régua com um cerdo de 30 centímetros suspensa na vertical, segurando-a pela extremidade superior, de modo que o zero da régua esteja situado na extremidade inferior. Então, tu pode pegar a régua, né? Ali está o zero, tu fica segurando a régua assim, na vertical. A pessoa deve colocar os dedos de uma mão em forma de pinça próximo ao zero da régua, sem tocá-la. Então, tu está segurando ela aqui por cima e a pessoa está com a mãozinha no zero, mas não está tocando na régua. Sem aviso breve, a pessoa que estiver segurando a régua deve soltá-la. A pessoa vai ficar te olhando e tu vai abrir o dedo segurando a régua. A pessoa, na hora que percebe isso, vai fechar o dedo dela para que a régua não pegue. A outra pergunta é observar a posição onde conseguiu segurar a régua, isto é, a distância que ela percorre durante a queda. O quadro seguinte mostra a posição em que três pessoas conseguiram segurar a régua e os respectivos tempos de reação. Então, uma das pessoas pegou a régua bem no final e o tempo de reação dela foi 0,24. Outra pessoa pegou a régua bem no meio e o tempo dela foi 0,17. Uma das pessoas pegou a régua apenas 10 centímetros de deslizamento de queda livre e 0,14 segundos. A distância percorrida pela régua aumenta mais rapidamente que o tempo de reação. Por quê? A energia mecânica da régua aumenta, o que a faz cair mais rápido. À medida que a régua cai, a energia potencial gravitacional diminui e a energia cinética aumenta. A energia mecânica, portanto, permanece constante. Então, a letra A é um absurdo. Falso. B, C, D e E. B. A resistência do ar aumenta, o que faz a régua cair com menor velocidade. Se a resistência do ar estivesse atrapalhando, não deveria acontecer aquilo. Deveria, com maior distância, começar a diminuir o tempo um em relação ao outro. A resistência do ar não colaborou aqui no caso. Até porque a régua caindo não dá tempo do ar agir e atrapalhar a experiência. A aceleração de queda da régua varia. Não, a aceleração de queda é a da gravidade, que é constante, é o G. Como é que varia? Velocidade varia. Força-peso da régua tem valor constante, o que gera um movimento acelerado. Ou seja, no primeiro instante de queda, ela tem uma velocidade menor do que nos próximos instantes de queda. Ou seja, com o passar do tempo, a velocidade dela está cada vez maior. No primeiro segundo de queda, se tivesse chegado a isso, ela andaria menos do que no segundo segundo de queda. Porque a velocidade dela é cada vez maior. E isso é característica de movimento acelerado. Na humildade, velocidade da régua é constante. Tá, gente, brincadeira. Como é que a velocidade da régua vai ser constante se ela está em queda livre? Então é o item D mesmo. Muito obrigado pela paciência, atenção, luz e drogas, os preservativos. Aliás, estamos juntos à tarde, né? A tarde é de muita desculpa, para mim se fosse uma pergunta. Valeu, galera! Valeu, galera!